Salve salve família, o vídeo de hoje é sobre os salários de jogadores do Fluminense. Quer saber quanto ganha cada jogador do Flusão? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande goleiro Fábio, de 43 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O Felipe Alves, de 36 anos, ele ganha um salário de 100 mil reais por mês. O Manuel, de 34 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O zagueiro Marlon, de 28 anos, ele ganha um salário de 400 mil reais por mês. O Diogo Barbosa, de 31 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O Samuel Xavier, de 33 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O Guga, de 25 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O grande lendário Marcelo, de 35 anos, ele ganha um salário de 600 mil reais por mês. O Martinelli, de 22 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O jovem Cauã Elias, de 17 anos, ele ganha um salário de 100 mil reais por mês. O grande Felipe Melo, de 40 anos, ele ganha um salário de 500 mil reais por mês. O jovem Alexander, de 20 anos, ele ganha um salário de 100 mil reais por mês. O Gabriel Pires, de 30 anos, ele ganha um salário de 400 mil reais por mês. O André, de 22 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O Tiago Santos, de 34 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O Terãs, de 29 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O Lima, de 27 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O John Arias, de 26 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O Ganso, de 34 anos, ele ganha um salário de 500 mil reais por mês. O Renato Augusto, de 36 anos, ele ganha um salário de 650 mil reais por mês. O Douglas Costa, de 33 anos, ele ganha um salário de 500 mil reais por mês. O Grande Germancano, de 36 anos, ele ganha um salário de 600 mil reais por mês. O Marquinhos, de 20 anos, ele ganha um salário de 700 mil reais por mês. O Lele, de 26 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O John Kennedy, de 21 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O Keno, ele está com 34 anos e ganha um salário de 500 mil reais por mês. Mas e aí, torcedor? O que achou dos salários dos jogadores do Fluminense? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui!